Existem três vontades de Deus. Existe a vontade prescritiva, a vontade decretiva e a vontade permissiva. A vontade permissiva de Deus é a vontade onde Ele permite que as coisas aconteçam por causa do livre-arbítrio de um homem. Por isso que acontecem as guerras, por isso que acontecem os males, por causa do homem decidir fazer. A liberdade que o homem tem. E essa vontade de Deus cabe a um homem. Existe a vontade decretiva, que é a vontade que acontece em Gênesis capítulo 1, onde Ele começa a fazer o universo. Ele decreta, haja luz e houve luz. Ele decreta, haja separação entre luz e trevas e houve a separação entre luz e trevas. Então, a vontade decretiva de Deus é a vontade que não pode ser parada. É a vontade que ela é completa. Só que existe a terceira vontade, que é a prescritiva. Que é a vontade onde Deus quer que aconteça, mas por causa do livre-arbítrio do homem a decisão que o homem tem, a liberdade de decisão, nem todos os homens serão salvos. É por isso que quando Deus promete algo sobre nossas vidas, muitas das vezes Ele promete algo pela sua vontade, decretando. E isso são coisas que não tem como não acontecer. Acontecerá, porque Ele decretou, é a vontade decretiva. Só que existe também a vontade prescritiva. Às vezes Ele promete algo que vai caber ao seu livre-arbítrio decidir. Por exemplo, a questão de um casamento, a questão de uma riqueza, uma prosperidade. Então, aí depende muito da sua fé e da sua ação para poder tomar atitudes que irão comunar nessa promessa que será cumprida. Deus, Ele promete, mas se a pessoa estiver debaixo da promessa, essa promessa ela será cumprida. É interessante que muitas pessoas se questionam, por que Deus não cumpriu as promessas na minha vida? Por que Deus ainda não cumpriu determinada promessa que Ele falou há tantos anos atrás e nada acontece? É porque muitas das vezes, quando Deus promete, a gente não tem fé suficiente para poder tomar as atitudes corretas para que essa promessa se cumpra. Deus, Ele promete, mas depende muito que nós também estejamos debaixo dessa promessa. Deus, Ele pode prometer muitas coisas em nossa vida, mas se nós não estivermos trabalhando simultaneamente, trabalhando com coesão aquilo que Ele prometeu, nunca vai se cumprir ou poderá se cumprir com tardia. E muitas das vezes, por tardar, se essa promessa se cumprir, nós desanimamos, enfraquecemos e até desistimos dessa promessa. Mas nessa noite, Deus vem falar com a gente para não desistirmos. Pelo contrário, persistirmos. Porque por mais incapacitados que nós sejamos, se nós persistirmos, o que Ele promete, Ele irá cumprir.